Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã, de 20 de setembro de 2022. Bolsas da Ásia fecharam em alta após os ganhos de Nova York de ontem. Os futuros dos Estados Unidos, por sua vez, operando levemente baixista, antevendo possíveis realização de lucro pós as altas de ontem, tá bom? E todo mundo está esperando o posicionamento do FED, que vai acontecer na Super Quarta em relação a juros. Por aqui, começa hoje a reunião do Copom para definir a taxa Selic. Os mercados apostam em manutenção da taxa em 13,75, tá bom, galera? Pessoal, vamos para as bolsas aqui nesta manhã. Nikkei 225, uma alta de 0,44%. Hang Seng, uma alta de 1,16%. Xangai também subindo 0,22%. Os futuros de índice, como eu disse levemente baixista, e o S500, uma queda de 0,34%, e o S30, uma queda de 0,30%, e o S-Tech 100, uma queda de 0,42%. Eurostock, Eurostock 50, caindo 0,75% nesta manhã na Europa. O petróleo caindo, o WTI 0,46%, operando a 85 dólares. O Brent caindo 0,20%, operando a 91,84 dólares. O Bitcoin, uma alta de 2,67%, operando a 19.269 dólares. No calendário econômico, 9,30% tem licença de construção lá dos Estados Unidos. Às 9,30% também tem IPC, núcleo mensal lá do Canadá. E às 14 horas tem discurso da Christine Lagarde na Europa também. Mas todo mundo esperando a super quarta. A super quarta é lá, é amanhã. É amanhã que vai ser, que está todo mundo esperando para os grandes acontecimentos aí da semana, que vai ditar os futuros do curto e longo prazo, tá bom? Gente, eu sou o Marcelo Campos, esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado! Balança! Balança! Obrigada.